Na região nordeste mineira, drogas escondidas em uma área de campo foram apreendidas pela polícia. A apreensão foi realizada na zona rural de Medina e o Fantônio Peixe está chegando para contar detalhes dessa ação. É a chamada Operação Colheita, né Fantônio? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Nicolmeiros. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É, Nicolmeiros, a colheita foi muito boa, deu bons resultados. Se a criatividade das mentes criminosas é acusada, mais ainda é a da polícia de descobrir onde as pessoas tentam, os criminosos tentam esconder o entorpecente. E foi o que aconteceu na zona rural de Medina. A polícia civil, através da equipe coordenada pelo delegado Danilo Fernandes, interceptou uma comunicação que indicava um possível local onde haveria droga escondida. E aí os policiais foram até o local. Mas Nicolmeiros, imagina no meio do matagal, estou esperando o pessoal colocar aí as imagens do matagal só para a gente ter uma ideia do esforço. Ah, isso aí sim, aí sim. O esforço que os policiais fizeram para tentar localizar o ponto exato no meio desse matagal todo para esconder a droga, o entorpecente ser uma substância semelhante à crack. Olha a quantidade de Nicolmeiros. E cada unidade dessa tem o seu valor e cada unidade dessa Nicolmeiros poderia ser responsável por um crime. Mas não vai ser mais porque elas foram retiradas no meio do matagal. Aí a enxada, foice, facão, tudo para poder retirar essa mercadoria ilícita que estava escondida nesse terreno. Então aí o esforço dos policiais para cumprir a missão e proteger a população de Medina e Nicolmeiros, como que a gente tem falado essa semana de ações de combate ao tráfico de drogas. Ora Medina, ora Pedra Azul, é a tentativa de se instalar algumas bases de operação do tráfico de drogas e, consequentemente, a polícia dando a resposta. Ora PM em Pedra Azul, ora a polícia civil juntamente com a PM em Medina. O delegado Danilo Fernandes não tem esse protocolo de se deixar levar por obstáculos não, viu Nicolmeiros? O pessoal lá está apurando a coisa de forma bem objetiva. Nicolmeiros, além da gente falar dessa ação aí da Polícia Civil de Medina no combate ao tráfico de drogas, nós participamos da manhã de hoje, inclusive estamos produzindo material para logo mais da MG Record a respeito do furto e roubo de carga, que é outra coisa que é também muito incidente aqui na região. E na manhã de hoje, a Polícia Civil anunciou uma investigação que resultou na prisão de uma pessoa que em princípio era suspeito, em princípio era vítima de um roubo de carga, uma carga estimada em torno de 8 toneladas de queijo, estimada no valor de 450 mil reais. Essa carga saiu aqui da região de Malacaxeta, com destino ao Rio Grande do Sul. Mas quando o veículo chegou em Oliveira, próximo a Belo Horizonte, foi anunciado o assalto e a partir daí desse assalto, a polícia conseguiu desvendar a história. Não era assalto nada, não era roubo de carga nada, tinha outra situação. Quer saber o que é? Logo mais do MG Record com o Saulo Bernardo. Nicolmeiros, eu conto essa história. Tá dado o recado, logo mais, 155 compromissos marcados com o MG Record com o Saulo Bernardo. E tendo condições, a gente reproduz esse material na edição de amanhã do Balanço Geral, se assim o Saulo autorizar, né? Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Vem comigo aqui.